Olá, muito boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos à Casa de Paulo Estevam. Eu sou Aníbal Buqueque e estamos aqui reunidos no Grupo Espírita Paulo Estevam. Boa noite, Raquel. Boa noite, Camila. Joana. Muito boa noite a cada um de vocês. É um prazer estarmos aqui. Boa noite, Cecília, Evaldo. É um prazer estarmos aqui reunidos. Nesta quarta-feira, né, essa semana fizemos uma mudança, uma permuta com a Caroline Tregg. Nesta e na próxima semana eu estarei na quarta e na quinta-feira a Caroline vai me substituir e hoje eu estou a substituindo. Boa noite, Tati, Taísa. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Paulo Estevam. O nosso evangelho de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O capítulo 17 tem como título Sede Perfeitos. E o nosso item de hoje é o item 10, o homem no mundo. Daqui a pouco conversaremos mais sobre esse tema, sobre esse assunto. E desejo de coração que seja muito proveitoso para todos nós. Mas vamos aos avisos da casa. O Evangelho de amanhã, né, a live do Evangelho de amanhã, será como eu falei com a Caroline Tregg. E ela vai abordar o tema A Porta Estreita, já adentrando o capítulo 18, itens 3, 4 e 5. Próxima sexta-feira, nossa última palestra do ano, né, porque nas duas próximas sextas-feiras é véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Então, nós não teremos palestras públicas nas duas próximas sextas-feiras das semanas seguintes, dia 24 e dia 31. Então, nesta sexta-feira, no JEP da Piedade, lembrando que nós já estamos com as palestras presenciais, no JEP da Piedade, o Alain Denizá, falará sobre homeopatia e espiritismo, aproximações de princípios de cura espiritual. Lembrando que as nossas palestras acontecem às 20 horas. E já no JEP da Água Fria, também presencial, com transmissão ao vivo pelo JEP.oficial no Instagram, será com o nosso querido Nonato Albuquerque. E o tema será a importância da água nas religiões. Então, aproveitemos, nesta sexta-feira, as duas últimas palestras deste ano. E a partir do dia 7 de janeiro, retornaremos com as palestras públicas. Outro aviso de extrema importância que muitos de nós estávamos aguardando, ansiosamente, esperando, é o retorno do estudo presencial, na terça-feira ou no sábado. Olha que interessante. Está chegando esse grande momento de reencontro, novos dias, de olhares plenos, de esperança e fé. O Ed vai retornar em janeiro deste ano que vem. Logo, logo, aí pertinho, as matrículas ainda serão abertas e divulgaremos nas nossas redes sociais. Não percamos esta oportunidade de retornar ao estudo presencial. Inclusive, para aqueles que são trabalhadores da casa, como voluntário do JEP, ou desejam ser futuros trabalhadores voluntários do JEP, precisam estar matriculados e frequentando o ED, o estudo da doutrina espírita. Pode ser o ESDE, o EAD, ou o ESOB, ou o Pietro Balde. Tá bom? Então, são esses os avisos desta noite. Hoje, nós vamos aqui agora fazer a nossa prece inicial. Depois, leremos uma mensagem de harmonização relacionada ao nosso tema de hoje e conversaremos sobre o tema do Evangelho desta noite. Tá, meus irmãos? Muito boa noite. David, Patrícia, Luana, Wesley, muito boa noite a cada um de vocês. Meus irmãos, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos aquietando nossos pensamentos, acalmando-se interiormente e agradecer. Agradecer ao Pai, agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos na noite de hoje para mais uma live do Evangelho. que possamos aproveitar ao máximo este encontro desta noite, procurando compreender os ensinamentos trazidos pelos bons Espíritos que Kardec, responsável pela codificação, nos deu de presente, que possamos, um, projetar estes ensinamentos, meditar sobre cada um deles, refletindo profundamente e, o dar, colocá-los em prática diária. Abençoa-nos, Senhor, iluminando-nos na noite de hoje, neste Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Amém. Muita paz, muita luz. Vamos lá, meus irmãos. Eu sempre busco trazer uma mensagem de introdução e de harmonização relacionada, se possível, à temática da noite. Não leio, muitas vezes, a mensagem na íntegra. Vamos trabalhar alguns pontos, né? Vamos fazer a leitura de alguns pontos. E tenham como hábito também, depois do nosso Evangelho comentado, antes da prece, fazer uma releitura desta mensagem para que faça um novo sentido. Assim, temos feito a cada semana, tem sido proveitoso. Depois, durante a prece, pediremos a espiritualidade para aplicar o passe espiritual. Pediremos também a eles que fluidifiquem a água daqueles que trouxeram a sua garrafinha, o seu copo, deixar ao lado, ou em algum local, ou em outro local, mas que seja fluidificado. E concluiremos a prece. Essa é a nossa programação para esta noite. E a mensagem de hoje vem do livro Vinha de Luz, uma obra de Emmanuel na psicografia do Chico. E a mensagem vem da apresentação desta obra, feita pelo próprio Emmanuel. E o título desta mensagem de apresentação é Brilhe Vossa Luz. Lembrando que o tema de hoje, O Homem no Mundo, está inserida no capítulo 17, que é Sede Perfeita. Então, começa Emmanuel na sua apresentação desta obra, Vinha de Luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor. O abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas, ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Então, agora Emmanuel vai falar, nesse campo das emoções que nós humanos nos alimentamos, algumas circunstâncias. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras. Atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir, senão, a piedade alheia sob a qual se comprasem. Ou seja, com o zelo do outro, com o cuidado do outro, com a atenção do outro, ele fica feliz porque está recebendo atenção. Temos ainda os ironistas, que gostam da ironia, e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos ainda os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos ainda os temperamentos enfermiços que absorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga um envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristezas, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do mestre. Continua Emmanuel. Se a lamparina ilumina queimando o próprio óleo, a lâmpada resplandece consumindo a energia da usina que lhe fornece, ofereçamos cada um de nós a instrumentalidade de nossas vidas aos imperativos da perfeição. Para que o ensinamento do mestre Jesus se revele por nosso intermédio, aclarando o caminho de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Finaliza Emmanuel. Brilhe vossa luz, proclamou o mestre Jesus. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem interessante que nós iremos abordá-la novamente antes da prece final. Com mais detalhamento, não lemos na íntegra, saltamos algumas frases, alguns trechos, buscando torná-la mais curta e mais apropriada ao tema de hoje. E no nosso tema de hoje, boa noite, Leda Rufino. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cláudia, Dini, Elaine. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso Evangelho de hoje é sobre o homem no mundo. E aí é interessante porque algumas vezes nos deparamos com situações e hoje eu fiquei pensando em trazer, abordar por meio de perguntas, para dinamizar um pouco a nossa live. E aí convido a quem desejar responder e ao responder a gente vai sempre trazer as respostas, embora cada um esteja assistindo ao vivo, esteja vendo as respostas, mas para a posteridade, quando nós deixamos registrado no IGTV do Instagram ou no YouTube do IGTV, esses conteúdos trazidos pela escrita não ficam armazenados. Então a gente fará a leitura repetitiva do que foi escrito. Mas servirá para aqueles que assistirem a posterior e aí é legal que você procure rever a live de hoje, possa compartilhar para alguém que esteja precisando, é muito útil. Então a primeira pergunta que eu gostaria de trazer é por que encarnamos? Por que que a gente tem uma sequência de encarnações ou de reencarnações? Qual o propósito disso? Qual é o objetivo? Os filósofos sempre se perguntaram muito por que qual a razão da existência? Por que que a gente nasce? Então essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar. Por que que a gente está aqui na Terra? quem quiser responder aí por escrito fique à vontade né mas que cada um possa pensar nesta pergunta e a gente vai procurar explorá-la mais. Inclusive Kardec no livro dos Espíritos na questão 3.2 lançou essa pergunta aos Espíritos qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Por que que a gente precisa ver? E olha que interessante a Suelen colocou aqui para evoluirmos experienciar legal guarda aí gente para evolução e experiências né para vamos dizer para aproveitar degustar tá bom? Então olha que interessante que é que os Espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos dizem eles Deus nos traz a encarnação com o fim de nos chegarmos à perfeição lembrem lembremos né como Jesus diz que nós nascemos simples e ignorantes mas seremos seres de luzes esse simples é a simplicidade a individualidade de cada Espírito que conforme a sua caminhada evolutiva se diferencia do outro nós somos únicos eu não sou igual a você você não é igual a mim ninguém é igual a ninguém nós temos uma caminhada individualizada a Maria a Maria fala o seguinte para corrigir também alguns erros legal ou seja nós temos uma nova oportunidade de correção uma nova oportunidade de aprendizado então os Espíritos falaram isso por meio dessas encarnações o seu objetivo é permitir chegarmos a perfeição ou seja experienciando corrigindo vivenciando legal muito bom é e aí como é que eu posso progredir o que é que preciso fazer o que é que precisa acontecer para eu progredir é uma outra pergunta que eu gostaria de deixar aqui registrada para que nós pensássemos do que é que eu preciso para progredir para me aperfeiçoar do que é que eu preciso e aí tem a ver com o nosso tema desta noite quem desejar responder fique à vontade e aí é interessante né que para eu evoluir olha aí a Suelen colocou nós precisamos nos instruirmos legal obrigado Suelen isso aí é deixa eu só vem que eu passei aqui a página só um momentinho para eu me instruir né eu preciso como foi dito para experienciar para eu me instruir eu preciso vivenciar e será que eu consigo adquirir experiência ou será que eu preciso experienciar vivenciar aprender me instruir me isolando procurando ir para uma montanha ou para um local a erro e estando isolado só rezando só buscando ter bons pensamentos será que eu consigo progredir será que eu consigo evoluir será que eu consigo experienciar será que eu consigo vivenciar será que eu consigo me instruir essa é uma pergunta interessante porque muita durante muito tempo e hoje a gente ainda encontra pessoas né que dizem assim olha é eu prefiro viver e aí assim aqui não é nenhuma crítica tá é uma verdade que a gente escuta e às vezes a gente vivencia é melhor eu prefiro cuidar dos meus animais do que viver com as pessoas o humano é muito complicado os animais dão mais atenção são mais carinhosos são mais gentis é verdade sim é uma parte em verdade mas como o título de hoje nos traz o homem no mundo é eu estando no mundo interagindo convivendo participando inclusive me aborrecendo né faz parte me alegrando é que eu poderei experienciar as diversas vivências possíveis e passíveis necessárias ao meu progresso não é me isolando vivendo a ermo que eu conseguirei a Sueli fala assim quando necessário temos que nos isolar para nos equilibrarmos beleza né são retiros que a gente faz mas temos que aprender a e ensinar uns com os outros Leda Rufino fala assim fazendo a diferença Sueli coloca vigiai orai legal e aí olha que interessante porque essa mensagem de hoje o homem no mundo ela é relevante ela é magnífica ela é importante um espírito protetor procura nos mostrar da necessidade de estarmos no mundo sem sermos do mundo sem sermos escravo dele né isso é interessante ele começa assim olha que interessante isso ele fala assim um sentimento de piedade a Maria fala assim precisamos de mais caridade e esse espírito fala disso Maria que bom caridade moral caridade material o cuidar de si e do outro olha o que ele fala um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do senhor e imploram a assistência dos bons espíritos né a Maria complementou a juda uns aos outros então esse sentimento de piedade que é um sentimento de cuidar de cuidado é um sentimento de zelo que a gente precisa ter pelo outro né que precisamos fazer disso e aí olha que interessante Jesus uma vez né no sermão do monte falou bem-aventurado aqueles que tem puro o coração ou seja a pureza de coração que não é fácil é uma conquista que precisamos adquirir e só adquiriremos com as experiências com a vivência com a instrução é por meio do convívio com o outro inclusive com aquele outro que nos tira do sério que nos perturba ele está ali com um propósito com um objetivo não é me azucrinar não muitas vezes a espiritualidade Deus nos coloca com um objetivo de eu me melhorar de eu me tornar mais paciente de eu procurar enxergar o lado bom que aquele ser humano tem não só o seu lado ruim e me isolando dele não vai resolver eu só vou adiar a nossa o nosso convívio para uma nova existência então olha que interessante que esse espírito protetor fala assim purificai o teu coração não permite que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil então ele está mostrando que esses pensamentos mundanos de raiva de ego de querer de cobiça de conquista ou futilidade são naturais mas ele ao mesmo tempo ele pede que eles não se demorem que eles não façam morada em nosso ser olha que interessante então com muita propriedade esse espírito diz e eu vou repetir purificai o teu coração não permita que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil então nós vamos nos deparar e aí o que foi trazido aí há pouco vigiai e orai então vai acontecer situações em que eu vou estar para baixo que eu posso estar com raiva ontem mesmo eu tive uma situação que não foi agradável né é uma experiência que graças a Deus terminou exitosa eu estava caminhando passeando com a minha neta teve um momento que ela pediu para ficar no braço ela tem dois anos e três meses e eu fui atacado por um cachorro de rua que veio com toda a voracidade para me morder e eu tive que reagir de uma forma agressiva gritei ele se aproximou mais para querer morder eu tive que chutá-lo e ele foi lançado a uma certa distância ele voltou com a mesma voracidade e ao se aproximar eu tive que chutar para que ele recuasse e ao mesmo tempo que eu fazia isso eu gritava como uma forma de coagi-lo de assustá-lo mas eu sentia essa necessidade como proteção pessoal e da minha neta aí graças a Deus depois desse segundo movimento e dos gritos que eu dei ele recuou e foi para o outro lado da rua mas não foi uma situação fácil e graças a Deus a minha neta não ficou assim não chorou não ficou assustada eu não sei nem se ela compreendeu o que houve então às vezes a gente se depara com situações eu fiquei depois pensando eu me vi como um animal também mas foi uma questão de proteção de cuidado pessoal e dela né eu me senti um animal depois mas como esse espírito diz purifica o teu coração eu fiquei com pena desse animal também pela ação que eu tive que fazer né com o pé mas foi uma forma de defesa um mecanismo de defesa então não permite que nesse coração demore qualquer pensamento mundano ou fútil hoje eu fui na casa da pessoa porque ele é de rua mas ele fica numa casa que às vezes esquece o portão aberto conversei com o proprietário de forma pausada calma serena mostrando a ele e o risco que nós passamos e ele falou que vai fazer com que esse animal fique no local preso durante o dia e a noite é que ele vai soltar mais na casa e porque durante o dia por ter um movimento constante no portão às vezes o animal sai e eles não percebem ele me falou disso então são situações que a gente passa mas não permitamos que esses sentimentos criem morada demorem demais que fiquem ruminando em nosso interior que nós possamos dissipar qualquer sentimento mundano qualquer coisa fútil e aí olha que legal a dica que esse espírito protetor nos dá Suelen fala assim que bom que tudo acabou bem sim graças a Deus foi uma adrenalina na hora mas depois fiquei calmo fiquei tranquilo ela também tranquila mudamos o nosso passeio para outro rumo mas continuamos caminhando e com atenção então olha que legal a dica que esse espírito protetor nos traz é um ensinamento muito interessante porque ele nos convida e ele fala assim elevai o teu espírito a aqueles por quem você chama muitas vezes eu chamo peço ajuda a Jesus bezerra de Menezes ao pai a um santo ao qual sou devoto porque nós temos pessoas aqui que são também de outras crenças né é eu tenho devoção eu posso pedir ajuda do meu anjo da guarda do meu espírito protetor do meu mentor do meu guia espiritual de um parente que eu entendo que ele é uma pessoa maravilhosa e que eu gosto muito dele então olha que legal ele sugere assim eleva o teu espírito para aquele a quem você chama porque esses espíritos que podem nos amparar que podem nos proteger eles estão num padrão vibracional mais elevado claro que eles podem vir eles podem se aproximar mas para que nós entremos em sintonia eu tenho que elevar o meu sentimento eu tenho que melhorar o meu padrão de pensamento o meu padrão vibracional energético porque se não faço isso se eu estou só como na mensagem de Emmanuel praguejando me lamentando a única coisa que eu vou entrar em sintonia é com espíritos de um padrão vibracional mais baixo e que estão no mesmo padrão em que eu encontro então quando a gente fala vamos elevar os nossos pensamentos para entrarmos em comunhão com os benfeitores não é dizendo que eu agora tenho que estar lá no céu ou que eles não consigam me alcançar conseguem o que eu estou pedindo o que os espíritos eu estou pedindo o que os espíritos orientam e aqui esse espírito protetor é que eu eleve melhore a qualidade dos meus pensamentos melhore a qualidade das minhas palavras melhore a qualidade dos meus atos e desta forma sim eu entro em comunhão com esses espíritos aos quais eu evoco aos quais eu chamo aos quais eu oro e com isso eu conseguirei com mais calma em paz em harmonia perceber o que eles estão emanando para mim palavras sugestões de orientação influenciações espirituais conselhos né que eles podem estar sugerindo e com isso eu entro na sintonia deles então agora eu vou ler aqui a frase que esse espírito protetor nos diz elevai o vosso espírito àqueles por quem você chama a fim de que encontrando em você as necessárias disposições possam lançar em quantidade em profusão em quantidade a semente que é preciso germinar em nossas almas e dê frutos de caridade e justiça então outra coisa que é importante que esse espírito fala é que eles não vão me dar a solução tipo eu sou impaciente ai eu preciso ter paciência eu preciso eu preciso me isolar dessas pessoas que me tiram do sério eu preciso me afastar eu preciso fazer com que elas não cheguem perto de mim e ai eu oro pedindo aos bons espíritos olha o senhor me dá paciência porque se o senhor me der força eu vou bater eu vou brigar eu vou gritar você acha que os espíritos vão colocar guarda costas espirituais ao meu redor para que aquelas pessoas não me tirem do sério não como ele diz aqui eles vão me lançar sementes por meio de mensagens uma pessoa que fala um vídeo que eu assisto uma música que eu ouço uma leitura que eu faço para que para que sejam sementes para que eu compreenda que o outro está em minha vida por uma razão por um propósito como a Joana diz não ele não vai colocar guarda costas ele vai trazer ele vai colocar sementes que elas precisam germinar olha que interessante germinar em minha alma em mim e desta forma possa dar frutos ou seja fazer com que aquela pessoa não me tire mais do sério com que eu consiga como o Chico fazia bote água na boca e conte só engula quando a raiva passar né porque não é fácil não é fácil às vezes a lida diária com o outro não é fácil e às vezes esses desentendimentos essas desavenças né vem às vezes até de encarnações anteriores às vezes vem porque eu não aceito o outro como ele é eu ainda não consigo lidar com as diferenças e por que que isso me incomoda o problema às vezes está em mim e não no outro às vezes eu não gosto do outro porque o outro tem uma ideologia política ou o outro tem uma opção sexual que me incomoda mas eu é que estou incomodado o problema muitas vezes está em mim e aí Deus os bons espíritos me trazem sementes que são experiências de vida é o convívio com o outro que vai me ajudar a me melhorar então eu preciso aproveitar esse ensinamento me elevar porque só assim esses irmãos me alcançarão ou eu alcançarei as orientações deles porque enquanto eu não conseguir um padrão de pensamentos de comportamentos melhores eu estarei em sintonia com espíritos problemáticos com espíritos com problemas eu posso até estar no convívio com eles mas para ajudá-los nesse convívio para ajudá-los sejam eles encarnados ou não e não para que eles me tirem do sério tá então isso é interessante outra coisa que esse espírito fala é que não é porque eu viva o tempo todo em prece né tendo uma vida mais mística que eu vou progredir muitas vezes não porque às vezes eu vou fazer só mecanicamente então ele até diz assim vive com os homens da tua época esse espírito diz ou seja se eu estou aqui é porque eu preciso eu tenho necessidade deste remédio e muitas vezes esse remédio é o irmão mais difícil ou às vezes eu sou difícil né porque a gente só responsabiliza os outros sou eu que sou intolerante sou eu que não tenho flexibilidade sou eu que não aceito a opinião ou a atitude do outro e me incomodo sou eu que não gosto quando o outro não faz o que eu quero que ele faça crio expectativas né então isso é muito interessante então esse espírito pede que nós tenhamos que viver com os homens da minha época não adianta eu me isolar porque se eu me isolar por exemplo uma vez eu estava conversando com uma amiga de trabalho que também é do Jeppe e ela havia se separado do esposo e ela estava muito chateada com muita raiva indignada com ele praguejando e eu lancei a seguinte reflexão para ela minha amiga percebo que você não está nem um pouco satisfeita com a sua separação com o seu ex-cônjus é não eu quero que ele fique ruim eu não quero nada de bem com ele aí eu falei assim você é espírita sim ela não tinha pensado sobre essa ótica ainda você já pensou que tudo que você está desejando para ele que não está bem que você não perdoa como é que eu vou perdoar pois é calma quando eu não estou bem com o outro numa próxima reencarnação a gente precisa vir juntos novamente não sei com que papel se você vem como esposo ele como esposo ou você vem como esposo ele como esposa ou como irmãos ou como mãe filho pai e filho filho e pai mãe e pai mãe e filho não sei como é que vocês virão mas olha que interessante ela não não eu não aguentei mais outra vez não então reconcilia-te com ele nesta vida e foi interessante que ela conseguiu ele passou por um problema de saúde ela ajudou cuidou dele apesar de já estar em novo matrimônio então interessante perdoou conseguiu conviver tinha pena mudou totalmente o sentimento de antes a Girlene fala assim boa noite a todos Aníbal é só para constar aprendi muito ouvindo o livro memórias de um suicida que legal esclarece muitas dúvidas quem pode ouça no youtube legal obrigado pela dica Girlene então nós estamos aqui e é aqui que nós temos que viver inclusive Kardec faz essa pergunta aos espíritos lá no livro dos espíritos falando sobre a vida social e olha que interessante que aqui os espíritos respondem Deus nos fez para vivermos em sociedade ele não nos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades ou seja as outras qualidades as outras virtudes para que a gente não vivesse em relação olha que interessante então nós estamos em sociedade é para viver em sociedade esse convívio é de extrema importância continua ainda esse espírito protetor falando o seguinte ele nos convida e aí é interessante porque a gente pode pensar assim então se eu sou homem do mundo se eu vivo no mundo então eu tenho que aproveitar os gozos da vida os prazeres da vida né algumas pessoas que não acreditam na reencarnação dizem assim rapaz eu só vou viver uma vez então eu tenho que aproveitar a vida o máximo que a vida me fornece já nós espíritas ou de outras crenças reencarnacionistas né já temos mais cuidado porque temos a compreensão da reencarnação e a reencarnação é uma nova oportunidade de corrigenda ou de aprendizado do que não fizemos bem na anterior ou nas anteriores então essa coisa de sair desenfriadamente vivendo loucamente aproveitando a vida curtindo a mil tem consequências que podem não ser as melhores possíveis eu posso ter um prazer efêmero enquanto estou na matéria e uma dor longa e profunda quando eu desencarnar então esse espírito protetor traz uma orientação muito boa que é seguindo aquela máxima que eu tenho que viver no mundo sem ser do mundo porque nós somos seres espirituais ser espiritual é a nossa essência Kardec inclusive na introdução do livro dos espíritos diz que a vida espiritual é a vida primária a vida primeira e a vida material é efêmera é secundária então esse espírito protetor ele nos convida a sacrificarmos das necessidades aquilo que não nos fará bem os excessos eu não preciso agora viver recluso não mas eu preciso ter cuidado com os excessos todo excesso é prejudicial mesmo as frivolidades do dia diz esse espírito mas sacrifica com um sentimento de pureza que as possa santificar ou seja ele não quer também que eu sacrifique me auto penitenciando me sentindo culpado ou me sentindo incomodado por não estar fazendo eu tenho que fazer de uma forma consciente e não é da noite para o dia observe que nós estamos trabalhando relembrando o capítulo 17 que é sede perfeitos e ser perfeito não é da noite para o dia é um processo são sementes que estes espíritos que Jesus lançou por isso que o evangelho é o evangelho de Jesus mas segundo o espiritismo são sementes que Jesus que Kardec que outros espíritos estão lançando em nossa caminhada espiritual em nosso solo para que possa germinar e essa germinação muitas vezes demora é o tempo de cada um porque somos simples somos indivíduos individuais e que possa frutificar e frutificando esse fruto nos alimente porque nós somos o primeiro a aproveitar deste fruto mas também possamos alimentar o outro iluminando a sua caminhada então sacrifica as necessidades mesmo as frivolidades do dia mas sacrifica com o sentimento de pureza que se possa santificar que você não se sinta incomodado doente ou fazendo a força por isso que ele diz que nós somos chamados por isso que é o homem no mundo nós somos chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes por quê? para que possamos viver passar na casca do alho para que possamos ter experiências diferentes com o outro para que eu possa ter a felicidade para que eu possa ter a tristeza para que eu possa ter a raiva mas que isso não crie morada no meu coração que eu purifique o meu coração para que eu possa tentar ver o melhor possível naquele irmão ou como eu poder ajudar então eu preciso conviver estar em contato com espíritos de natureza diferente porque isso é que vai me trazer experiência de vida de vida espiritual vai me trazer não sei se para vocês interrompeu mas chegou uma ligação por vídeo do instagram eu tive que cancelar e eu não posso atender porque eu estou ao vivo nesta live mas espero que o irmão que está me ligando por vídeo compreenda que as duas recusas demonstram a minha impossibilidade de participar depois eu converso com ele então são esses caracteres opostos que vão me ajudar e aí ele convida então não choca a nenhum daqueles com quem você esteja ou seja não contraria não humilha não faça não façamos com que o outro se sinta pecaminoso que se sinta em pecado ou culpado porque as vezes é a minha compreensão é a minha ótica que o outro não presta olha não choque a nenhum daqueles com quem você esteja e aí ele nos convida seja jovial ou seja ser jovial vai ser leve ser alegre né jovialidade vem de pureza então seja jovial seja ditoso ou seja seja feliz seja bem-aventurado que a vossa jovialidade venha de uma consciência limpa então que a gente não esteja vendo erro em tudo e quando eu estou vivenciando desta forma é porque o meu coração está amargurado está crítico está julgador não está puro bem-aventurados o que são puro e coração e assim foi Jesus com Zaqueu que era um cobrador de imposto assim foi Jesus com Mateus que chamou aquele que era também um cobrador de imposto assim foi Jesus com a mulher adúltera lhe dando uma nova chance primeiro ele se colocou a sua altura depois mostrou aos demais que eles também tinham erros que eles não eram tão puros que eles poderiam segundo as suas leis poderiam também ser apedrejados se fossem seguir ao pé da letra a lei assim também foi Jesus com Judas e Escariotes que era ladrão e isso João revela em uma das passagens quando a irmã de Maria está a banhar seus pés com perfume caro e Judas comenta que aquele perfume caro poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos outros só que João comenta que ele venderia mas não daria o dinheiro aos outros que ele era ladrão e que mesmo assim Jesus confiava a ele a bolsa de dinheiro é como se Jesus procurasse da nova oportunidade dele se redimir dos seus erros dos seus vícios tanto é verdade que quando Judas o trai e no sábado se enforca Jesus fala a Madalena no domingo quando ela quer tocá-lo ele pede que ela não o toque ele pede que ela não o toque porque ele está impuro porque ele desceu as profundezas foi justamente para resgatar Judas então a pureza de coração claro que não é uma conquista da noite para o dia mas é algo que nós precisamos trabalhar essa semente interior e esse é o convite desse evangelho de hoje este é o convite deste capítulo Sede Perfeitos que nós possamos ter essa jovialidade e com essa jovialidade tudo está bem todo mundo precisa passar por experiências inclusive nós e é no diferente que nós cresceremos e essa jovialidade vem de uma consciência limpa diz esse espírito outra coisa que ele nos convida que ele nos ensina para viver no mundo que a tudo que eu faça eu agradeça sentimento de gratidão quem aqui é grato por hoje está saudável está vivo depois de tantas perdas de pessoas amadas que tivemos que precisamos ajudá-los que precisamos orar mas quem é grato realmente então esse espírito diz uma coisa muito interessante uma outra dica que ele nos traz de presente muitas dicas que ele nos trouxe nesse viver do mundo ele vem falar da importância da gratidão quando ele diz assim basta que você se reporte em todos os seus atos da vossa vida ao criador que te deu a vida ou seja eu vou fazer algo agradecer ao acordar agradecer por mais um dia de oportunidade de experienciar a Joana lembra que fala assim eu sou grata por tudo na minha vida nós temos uma colega a Renata Pastro é conhecida como Renatinha Gratidão eu acho que já tem 10 anos que ela diz que tem um caderno onde diariamente ela lista 20 coisas que ela é grata e é muito interessante esse tipo de exercício porque a gente vai burilando eu já fui grato eu reconheci a gratidão de poder andar porque eu já tive uma crise eu tenho um problema numa vértebra que eu descobri com o tempo um problema um problema congênito que ela é partida fraturada e esse defeito fez com que durante um período da minha vida eu não conseguisse ter uma passada natural eu sentia muita dor e a minha passada a amplitude era pequena eu andava devagar eu não pude dirigir e eu tive que fazer tratamento e depois eu reconheci a validade disso de andar eu recentemente agora nesse ano mesmo eu tive crise nas duas mãos com cistos nas duas mãos que me impedia de abrir uma garrafa de me prejudicar de segurar um copo de escrever eu não conseguia escrever e aí eu vi a importância quando eu fui me recuperando e hoje eu estou bem eu não conseguia fechar a mão com esse cisto e eu reconhecer dessa coisa mínima ínfima então que a gente seja grato continua esse espírito falando ainda dessa gratidão ele fala assim basta que quando você comece ou acabe alguma obra eleve o seu pensamento ao pai e lhe peça num arrobo d'alma ou seja num desejo num fervor num arrobo d'alma ou a sua proteção para que você obtenha êxito ou a sua benção para ela se ela foi concluída então olha que interessante muitas pessoas tem o hábito de agradecer pelo alimento que está fazendo a refeição agradecer ao acordar colocar-se nas mãos de Deus e dos bons espíritos ao dormir dormir para o bem porque é um estado momento em que nós nos desdobramos nos emancipamos da alma o nosso espírito se desdobra saindo saindo com mais liberdade da prisão do corpo físico e podemos fazer coisas não tão agradáveis como também podemos realizar coisas maravilhosas então esse amparo ao dormir ele é importante e aí olha que interessante que foi inclusive a mensagem que eu coloquei hoje no meu grupo de whatsapp e coloquei no instagram na publicação em tudo que você fizer remonta a fonte de todas as coisas ou seja se dirige a fonte de todas as coisas para que nenhuma de suas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus então eu estou no mundo mas também eu estou em conexão espiritual com o pai e com todos os benfeitores quando eu elevo o meu pensamento pedindo auxílio pedindo amparo agradecendo olha quantas dicas esse espírito protetor nos traz para que a gente possa se sentir melhor ele vai falar inclusive da caridade que foi mencionada aqui hoje à noite os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais desde o menor até o maior ou seja do mais pobre ao mais rico e todos nós temos oportunidade porque a caridade não é só dinheiro ou só bens ou só alimento também é moral e muitas vezes são esses irmãos que menos tem que mais compartilham pouco que tem né então unicamente no contato com nossos semelhantes nas lutas mais árduas do dia a dia é que nós encontraremos o ensejo de praticar a nossa possibilidade de evolução espiritual então quem se isola não está obtendo experiência nenhuma só está adiando as suas experiências procrastinação espiritual já pensou sobre isso sim já pensou sobre isso procrastinação espiritual pois é e para concluir né que o horário aí faltam dez minutos eu quero ainda fazer a leitura da mensagem de hermana a releitura e a nossa prece compasso e fluidificação da água ele pede duas coisas ele sugere duas coisas a primeira coisa que ele fala aqui deixa eu só voltar é que nós sejamos felizes conforme as necessidades da humanidade quando a humanidade está bem estejamos bem quando a humanidade está sofrendo como está agora na Bahia São Paulo sejamos caridosos com esses irmãos sejamos caridosos com aquele que está precisando e às vezes é aquele que está embaixo do mesmo teto tão próximo mas eu estou tão distante e às vezes é só depois que a gente parte ou outro parte é que eu sinto o remorso de não ter aproveitado mais o tempo de estarmos juntos e a última coisa que ele diz esse espírito protetor que eu queria trazer tem coisas que a gente vai saltando porque o tempo não permite e a gente vai trazendo coisas que mais nos tocar porque assim como eu estou fazendo o comentário são coisas que mais me trouxeram significativo Deus é amor e Jesus sempre fala disso sempre apresenta isso e aqueles que amam santamente ele os abençoa ama santamente não é somente a ele mas também ama santamente a si e ao próximo porque foi esse ensinamento que Jesus nos trouxe como a lei maior ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo então assim meus irmãos eu concluo a mensagem do evangelho do homem no mundo espero que tenha sido proveitoso os ensinamentos que esse espírito protetor nos traz convidando inclusive a cada um que releia com mais calma mais pausadamente refletindo sobre cada uma das etapas dos trechos que esse espírito procura nos ensinar trazendo coisas práticas coisas que podemos vivenciar em nosso dia a dia e agora o convido para fazermos uma releitura da mensagem de Emmanuel que acredito que agora vai fazer mais sentido por conta de uma segunda leitura e após esses comentários em cima do evangelho desse espírito protetor a mensagem que a gente leu no início vem do livro Vinha de Luz do Emmanuel na psicografia do Chico e a mensagem é uma apresentação desta obra feita pelo próprio Emmanuel que nos fala ele e a mensagem e a apresentação tem como título Brilhe Vossa Luz ou seja o trabalho da perfeição permita que essa semente porque Deus e os bons espíritos não vão nos dar nada pronto eles vão nos dar a semente a semente da bondade a semente da paciência a semente do amor a semente do perdão a semente da tolerância para que essa semente a gente possa plantar regar cuidar tirar o mato a erva daninha que são as frivolidades do dia a dia a gente vai viver vai vamos conviver com isso vamos mas que isso não faça morada que eu esteja no mundo mas não seja do mundo e aí essas sementes germinem germinando cresçam e crescendo tem frutos e que esses frutos sejam muito proveitosos para cada um de nós e para o nosso irmão que inclusive é a orientação de Emmanuel ao final desta mensagem então nos diz Emmanuel meu amigo no vasto caminho da terra cada criatura procura o alimento espiritual olha alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva então cada um de nós inclusive os animais estão numa escala evolutiva diz ele a abelha suga a flor o abutre reclama despósito mas mesmo ele reclamando despósito ele é importante para a decomposição na natureza já nós homens buscamos emoções olha que interessante e pela nossa complexidade nos fala emana mas ainda mesmo no terreno das emoções cada espírito exige tipos especiais ele vai dizer que tem uns que são sofredores inveterados que outra coisa não demanda além do sofrimento pessimista em que se enclausura em nuvens sabe aquela coisa negativa pesada que as vezes quando eu estou no convívio eu sinto eu fico para baixo eu fico dolorido eu fico incomodado que dada dar certo na vida nós temos pessoas que se alimentam desse tipo de emoções continua ele atendendo a um propósito deliberado durante séculos supre a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia para que o outro tenha pena e tendo pena ele se alimente alimenta o seu ego está cuidando de mim olha como ele é cuidadoso ele gosta de mim ou seja ele vai perceber ele precisa se lamurear para que o outro lhe dê atenção aí ele vai eu vou pular algumas coisas ele diz que tem aqueles que gostam de discutir e para poder discutir ter o que discutir ele lê muitas páginas de conteúdos respeitáveis às vezes mas ele tem só um único objetivo é de recolher conhecimentos e contradições para sustentar polêmicas infindáveis ele gosta de uma confusão ele ele entra em briga adora confusão discutir e falar mais ele comenta também que tem aqueles nos variados climas do mundo quando ele fala variados climas do mundo é de temperamentos de emoções ele diz que tem aqueles que se alimentam de tristeza se alimentam de isolamento que é um insulamento se alimentam de livros impróprios menos dignos às vezes filmes músicas com a incompreensível alegria de quem traga um licor envenenado continua ele o discípulo de Jesus agora pronto ele vai começar a nos fazer um convite para o chamado desse caminho que Jesus nosso modelo e guia conforme os espíritos nos dizem no livro dos espíritos questão 625 o discípulo de Jesus que é aquele homem que se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do mestre ou seja jogar sementes de amor por onde ele anda conforme o mestre caminhando com Jesus continua ele aí ele fala se o lampião que ilumina queima o próprio óleo ele ilumina queimando o seu óleo ou então a lâmpada ela resplande consumindo a energia da usina que lhe fornece então ele faz um convite qual é o convite que ele faz que cada um de nós ofereça a instrumentalidade de nossa vida ou seja sejamos instrumentos meio caminho aos imperativos da perfeição ou seja busquemos essa caminhada de buscar esta perfeição se melhorar mas se tornando perfeito não para se distanciar mas sim para estar no meio do povo no meio dos outros no convívio ser do mundo e esse é o objetivo para que o ensinamento de Jesus se revele por meio intermédio aclarando ou seja iluminando o caminho dos nossos semelhantes esse é o convite que Emmanuel nos faz ilumina o caminhar do outro lança semente também na terra do outro na vida do outro o evangelho é o sol da imortalidade que o espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo brilhe vossa luz falou o mestre Jesus procuremos brilhar repetimos nós Emmanuel fala assim então meus irmãos e minhas irmãs com esse evangelho de hoje aqui nos despedimos buscando por meio da oração elevarmos os nossos pensamentos entrando em conexão com os benfeitores espirituais presentes e desta forma eles nos auxiliem nos orientando nos esclarecendo nos amparando agradecemos ao Pai a Jesus e a esse Espírito protetor além de Emmanuel por todo o ensinamento trazido na noite de hoje possamos ser gratos a tudo porque todas as experiências boas ou não são oportunidades para o nosso aprendizado para a nossa evolução para o nosso crescimento precisamos aprender a fazer uma leitura melhor destas vivências e assim mestre Jesus pedimos aos benfeitores espirituais presentes que derramem o seu amor a sua luz aplicando passe em cada um dos que nos assistem neste momento procurando aplicar-lhes ministrando essa energia esses fluidos conforme a necessidade de cada um silencio-me para que recebam e acolham esses efluvios derramados do alto agradecemos a esses irmãos pela aplicação deste passe e pedimos mais uma vez a eles que fluidifiquem esta água esse líquido valioso e precioso enriquecido com elementos espirituais conforme a necessidade individual de cada um e assim meus irmãos somos gratos por mais uma live do evangelho espero que tenhamos uma semana abençoada e que estejamos reunidos aqui na próxima quarta-feira lembrando do convite para o evangelho de amanhã com a caroline e as palestras públicas da sexta-feira muita paz muita luz que assim seja de amanhã e as palestras e as palestras o evangelho de amanhã e as palestras